Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui nesse vídeo você vai conhecer os três tipos principais de sermão. É isso mesmo. Eu quero mostrar pra você aqui quais são os três tipos mais usados pelos pregadores pra que você os conheça e possa também usá-los no decorrer do seu ministério. Então esse vídeo aqui está um vídeo muito importante, muito interessante e vai te abençoar demais. Portanto, fica comigo até o final desse vídeo, hein? E se você já gostou da proposta desse vídeo, deixa aí o seu gostei e também vai aqui abaixo e se inscreva nesse canal. E sem mais demoras, vamos pra tela do meu computador. Bem, já estamos aqui então na tela do meu computador, onde eu quero apresentar pra você aqui os três tipos principais de sermão. Lembrando, tá? Se você quer se aprofundar muito mais e aprender não só a pregar nesses três estilos de sermão de forma profunda, se você deseja dominar cada um desses estilos de pregação e aprender muito, muito, muito mais, eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento para iniciantes na pregação, seja um pregador treinando vocacionados. O maior treinamento para pregadores iniciantes do Brasil, onde lá dentro eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus, do básico ao avançado, tá? Se você ficou interessado e quer saber como se inscrever e garantir a sua vaga com 70% de desconto, vai aqui abaixo, ó, no link que está na descrição, vai estar escrito assim, vem estudar comigo. Clica no link azul que vai estar ali, me chama no WhatsApp, lá eu vou te passar todas as informações junto com o valor de inscrição e o link para você garantir a sua vaga com este valor promocional, tá? Estou te esperando dentro da área de alunos. Vamos lá, então? Quero aqui apresentar para você os três tipos principais de sermão. Começando pelo sermão temático, tá? Você já ouviu falar do sermão temático? Esse é o primeiro dos estilos de pregação que o aluno de homilética, que é a arte da pregação, costuma aprender, certo? E ele tem algumas características aqui que eu quero destacar para você. Vamos lá? Olha só que interessante, ó. Deixa eu colocar em vermelho aqui para ir destacando algumas coisas para você. Vamos lá. O sermão temático, então. O pregador, no sermão temático, ele vai partir de um tema, certo? Olha o nome, ó. Temático. Ele vai partir de um tema e não de um texto, certo? Então, no sermão temático, você vai começar primeiro elaborando um tema. O amor de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Depois, você vai partir para procurar um texto que embase esse tema, ok? Outra coisa a respeito do sermão temático. Cada divisão do sermão deve apoiar-se em um texto, certo? O sermão temático, necessariamente, ele tem suas divisões em tópicos. E cada um desses tópicos que você vai enunciar na sua pregação, que você vai destacar enquanto você estiver pregando, você vai baseá-los em um texto bíblico, que esteja relacionado ao seu tema. Certo? Já vou trazer um exemplo aqui e você vai aprender. O outro fato a respeito do sermão temático é que ele não exige do pregador tanto esforço intelectual, já que ele é o estilo mais tranquilo para se começar, tá? Ele não exige tanto esforço interpretativo, ele não exige tanto tempo de preparo, certo? E é considerado o tipo mais fácil para iniciantes. Só para você ter uma ideia, a primeira pregação que eu ministrei foi um sermão temático, tá? Três objetivos que a oração alcança, baseado lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, melhor dizendo, capítulo 32, quando Moisés intercede pelo povo depois que o povo pecou, no caso do bezerro de ouro. E aí eu li o texto e tirei três tópicos sobre oração da palavra de Deus, um sermão temático. Certo? Aqui eu trouxe um exemplo para você entender melhor como funciona o sermão temático. Vamos lá então, ó. Exemplo. Tema, o amor de Deus. Então eu vou pregar aqui sobre o amor de Deus, tá? E essa minha pregação vai estar baseada em João, capítulo 3, versículo 16. Você conhece esse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, continua aí, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá, eu quero fazer um sermão temático, tá? Desbaseado em João 3, 16. Como que eu vou fazer? Vamos lá, olha só. Três tópicos aqui, ó. Primeiro tópico. O amor de Deus é grande. E eu vou basear isso em Efésios, capítulo 3, versículo 19, tá? Que fala que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Segundo o tópico da minha mensagem, o amor de Deus é incondicional. Primeiro João 4, 8. É dito lá que antes de nós o amarmos, Deus nos amou primeiro. Não tínhamos feito nada que merecesse o amor dEle, mas Ele nos amou mesmo assim. Terceiro tópico. O amor de Deus foi provado. Romano 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco. Você percebeu? Olha só. O meu texto base é João 3, 16. Desse texto, desse tema, melhor dizendo, que é o amor de Deus, eu extraí três tópicos. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus foi provado. E baseei esses três tópicos em versículos bíblicos diferentes, ó. Então, esse é o sermão temático, tá? Muito fácil de se elaborar e com certeza vai ser o tipo mais fácil de sermão para você que quer pregar pela primeira vez, ok? Então esse aqui é o primeiro estilo de pregação, o sermão temático. Vamos conhecer o segundo? Segundo estilo de sermão é o sermão textual. Já ouviu falar do sermão textual? Caso você não tenha ouvido falar dele, eu vou explicar ele para você agora, aqui nesse vídeo, tá? Continue aí comigo, hein? Vamos lá? Vamos aprender a respeito dele? Olha só que interessante. Mais algumas verdades aqui, só que agora a respeito do sermão textual. Preste atenção. O sermão textual baseia-se em uma pequena porção bíblica, certo? Então ele vai se basear em uma pequena porção bíblica. E é isso que vai diferenciá-lo do sermão expositivo, que é o próximo estilo de sermão que nós vamos ver aqui. O sermão textual se baseia em uma pequena porção. Olha só que interessante, ó. As divisões principais do sermão textual são extraídas do texto. Então aqui há uma diferença comparado com o sermão temático que nós já vimos, tá? Então vamos lá. O sermão temático, ele não se baseia num texto, mas se baseia em um tema. Já o textual se baseia num texto, numa pequena porção de texto das escrituras. Um versículo, dois versículos ou parte de um versículo, tá? Outra coisa sobre o sermão textual. As divisões principais desse sermão vão ser extraídas dessa pequena porção de texto que você escolheu para pregar. Um versículo, dois versículos, metade de um versículo, certo? Outra coisa, podem ser utilizadas no sermão textual subdivisões, tiradas de outros textos bíblicos. Então as divisões principais são extraídas do próprio texto, tá? Agora as subdivisões, elas podem ser extraídas de outras partes das escrituras. Ok? Deu para você entender? Então vamos lá, ó. Próxima verdade, requer conhecimento bíblico, já que ele exige, ele vai exigir que você conheça mais da Bíblia para extrair verdades bíblicas de outras partes das escrituras. E a capacidade de dividir o pensamento do texto. Isso aqui não é uma tarefa fácil, tá? Você pegar um pequeno texto e você dividir esse texto, tá? Você segmentar esse texto em várias verdades, como eu já vou te mostrar num exemplo aqui. Certo? Tá dando para você entender até aí? Só lembrando, tá? Tales, não estou conseguindo entender, você está passando de uma forma bem ligeira nesse vídeo. Não tem problema. Dentro do meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados, o maior treinamento do Brasil para iniciantes na pregação, eu vou te ensinar detalhadamente cada um desses estilos de pregação, tá? Tem um módulo completo só sobre estilos de pregação, onde eu vou te ensinar passo a passo a pregar em cada um deles, para você dominá-los e pregá-los sempre e quando você quiser. Certo? Vai aqui, ó, no link que está na descrição, me chama no WhatsApp e eu vou te passar as informações junto com o link para você se inscrever agora mesmo, ok? Vamos então ver um exemplo de um sermão textual? Um exemplo bíblico aqui, ó, de sermão textual para você. Vamos lá. Exemplo. Vou usar aqui o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, tá? Você pode consultar esse texto aí na Bíblia, mas ele diz basicamente que Esdras colocou no seu coração conhecer a lei de Deus, obedecê-la e ensiná-la a outros, tá? Esdras 7, versículo 10. Olha só, esse próprio versículo, ele me dá no mínimo três divisões para uma pregação textual. Note que eu estou me baseando em um versículo apenas, Esdras 7 e 10, mas este versículo me fornece três divisões baseadas aí nos três verbos que Esdras propôs no seu coração fazer. Conhecer, obedecer e ensinar. Então eu tenho aqui três tópicos, pelo menos, para a minha pregação, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico, Esdras decidiu conhecer a palavra de Deus, certo? Segundo tópico, Esdras decidiu obedecer a palavra de Deus. E terceiro tópico, Esdras decidiu ensinar a palavra de Deus. Tudo isso, essas três verdades, estão em Esdras, capítulo 7, versículo 10, caso você queira conferir aí na sua Bíblia. E, óbvio, aqui eu vou desenvolver cada um desses tópicos durante a minha pregação. E posso também acrescentar aqui, tá? Subtópicos, certo? Tirado de outras partes das Escrituras, caso eu quisesse fazer isso, tá? Mas eu acredito que esses três tópicos são suficientes para trazer uma pregação rica em conteúdo bíblico baseado nesse único versículo. Tá bom? Então este é o sermão textual, baseia-se num pequeno trecho, em um versículo, dois versículos, e dali você monta a sua pregação. Ok? E aí, tá gostando desse vídeo? Tá te instruindo? Deixa seu gostei aí e se inscreva também nesse canal, tá? Não fica sem se inscrever aqui. Vamos lá, então? Vamos conhecer o terceiro e último estilo de pregação, que é o sermão expositivo. O sermão expositivo bem conhecido, hoje em dia está bastante em alta aprender a pregar expositivamente, tá? É considerado o estilo mais difícil de pregação, mas, para aqueles que se dedicam ao ministério, ele com certeza é um estilo que deve ser aprendido e usado na sua caminhada ministerial. Certo? Vamos lá? Vamos aprender a respeito dele? Bora lá, então. Olha só algumas coisas aqui que nós precisamos aprender a respeito dele. Ele baseia-se em uma porção longa das escrituras. Enquanto o textual se baseia numa parte curta das escrituras, um versículo, dois, ou metade de um versículo, o sermão expositivo se baseia numa parte longa das escrituras, tá? Vários versículos, um capítulo inteiro, dois capítulos, certo? Numa porção longa. É isso que diferencia do textual. Outra coisa, as divisões e as subdivisões são extraídas do próprio texto. No caso aqui, do texto base. No sermão textual, você tira as divisões do texto, de um versículo ou dois versículos, ou parte de um versículo, e as subdivisões você pode extrair de outras partes das escrituras. No sermão expositivo, necessariamente, você precisa extrair todas as verdades da sua pregação do texto, tá? Divisão, subdivisões, todos os pontos da sua pregação devem ser extraídas do texto base que você escolheu. No sermão expositivo, requer uma boa habilidade interpretativa. Você precisa interpretar bem esse texto para extrair dele as lições principais, tá? E também precisa de uma habilidade para desenvolver aplicações eficazes, certo? Porque na pregação, seja temática textual ou expositiva, você precisa não apenas explicar o texto, mas aplicar o texto na vida dos ouvintes. E, sobretudo, no sermão expositivo. Certo? E é o tipo de sermão considerado o mais difícil de ser pregado, por exigir mais do pregador. Não tem comparação, tá? Você pregar tematicamente, que é a maneira mais fácil, textualmente, que é a maneira média, vamos dizer assim, em dificuldade, e o sermão expositivo, com certeza, é o mais difícil de se elaborar. Vai exigir muito mais do pregador. Mas é o sermão mais recompensador, porque você traz um sermão para a igreja muito mais rico em conteúdo, e nesse sermão você se guarda de colocar palavras suas, invenções suas, sabe? É a própria palavra de Deus quem fala ao coração dos ouvintes. Tá? Deu para você entender? Então é considerado o mais difícil, exige mais de nós, mas é o mais recompensador. E aqui eu trouxe um exemplo simples de sermão expositivo, para que você conheça mais desse sermão. Vamos lá? Exemplo, então. Eu vou usar aqui como exemplo dessa nossa ilustração, Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, um longo trecho bíblico, para que você aprenda aí como que se monta um sermão expositivo, tá? Vamos lá. Então essa pregação minha, eu dividiria ela em três tópicos, tá? E o tema dela seria a gloriosa salvação. Então vamos lá. Primeiro tópico, eu destacaria as bênçãos do Pai na salvação. Está baseada no versículo 3 a 6. Então note que aqui cada tópico e subtópico vai estar baseado no texto base. Preste atenção nisso, tá? Então, ó, o primeiro tópico, as bênçãos do Pai na salvação, estão aqui baseadas no versículo 3 a 6. E desse bloco aqui, do versículo 3 a 6, eu vou tirar os meus subtópicos. Olha só. O que o Pai fez por nós para nos abençoar? Ele nos abençoou, versículo 3. Ele nos escolheu, versículo 4. Ele nos predestinou, versículo de número 5. Notou? Tirei o tópico principal do versículo 3 a 6 e os subtópicos eu também tirei dessa porção bíblica que eu destaquei aqui. Versículo 3 a 6, tá? Espero que tenha dado para você entender. Vamos lá. Vamos continuar. Olha só que interessante, ó. Segundo tópico da minha mensagem, as bênçãos do Filho na salvação. Isso está baseado no versículo 7 a 12, certo? Olha só. Agora, do versículo 7 a 12, eu vou tirar os subtópicos da minha pregação. O que o Filho fez por nós? Ele nos redimiu, versículo 7, parte A. Ele nos perdoou, versículo 7, parte B. Ele nos revelou a vontade do Pai, versículo 8 a 10. E Ele nos fez herança de Deus, versículo 11 e 12. Deu para você perceber? Então, meu segundo tópico está baseado no versículo 7 a 12. E desse trecho aqui, eu vou tirar os meus subtópicos. Como eu fiz com a primeira parte da minha pregação. Ok? Vamos lá, então, conhecer o terceiro tópico. Terceiro tópico da minha pregação. Da minha exposição de Efésios 1, do 3 ao 14. As bênçãos do Espírito Santo na salvação. Versículo 13 e 14. Olha só o que o Espírito Santo fez por nós. Ele nos selou, versículo 13. É o meu primeiro subtópico do terceiro tópico. E Ele é a nossa garantia, versículo 14. Percebeu? Como na pregação expositiva, divisões e subdivisões foram tiradas do próprio texto? Divisão, subdivisão. Divisão, subdivisão. Todas tiradas do próprio texto base? Isso é um sermão expositivo. Você usa o próprio texto para dele extrair todas as verdades da sua pregação. Certo? Tales, gostaria de aprender de forma muito mais profunda a respeito deste assunto. Então, a minha recomendação aqui no final do vídeo para você é, se você quer aprender muito, muito, muito mais, se inscreva agora mesmo no meu treinamento. Seja um pregador treinando vocacionados. O maior treinamento do Brasil para pregadores iniciantes. Venha estudar comigo, eu quero te pegar pela mão e te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus, tá? Ó, o link está aqui na descrição desse vídeo. Garanta agora a sua vaga com 70% de desconto. Então é isso, povo de Deus. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. E esses aqui foram os três tipos principais de sermão. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Deixa aí o seu gostei e também se inscreva aqui no canal. E vou deixar aqui para você um vídeo para continuar abençoando a sua vida, tá? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau.